Vamos começar com um papardelle ao alho e óleo e frango oriental. Esse frango oriental tem molho de soja, tem... Tem molho de soja, tem óleo de gengibre, mel... É uma delícia. Eu gosto. É bom demais, não é? Eu gosto, eu gosto. Aqui você quer um pouquinho de azeite? Você tempera alguma coisa antes ou não? Eu vou direto aqui. Direto aí? Direto aqui. Então aqui a gente coloca o alho... Um pouquinho de azeite aqui? Pode pôr, mas bem pouco. Tá. Então eu vou pegar uma colherzinha aqui. Então, alho. Vamos colocar o alho. Bem pouquinho de alho. Essa parte do frango, você pode fazer com qualquer parte do frango? Pode, pode. Aqui eu tô fazendo com a coxinha da asa. Um quilo de coxinha da asa. Isso. Perfeito. Mas pode ser feito sobre coxa, eu gosto mais legal também. Tá. Uma opção. É, uma opção boa opção. Qualquer parte do frango fica... Isso. Molho de soja aqui. Coloquei o mel ali. Mel. Eu vou colocar o molho de soja. De uma, duas colheres de sopa de mel. Isso. Aí... Aí eu vou mexer. Molho de soja. Isso. Ó, mais ou menos, você pode calcular uma xícara de molho de soja e de duas a três colheres de sopa de mel. É. A média é essa, Edu. Se é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, só toma cuidado com o sal, né? Porque o molho de soja tem bastante sal. Eu prefiro não colocar sal aqui. Já tem aí, né? Já tem aqui. Já tem o suficiente. Aliás, aquela brincadeira que a gente sempre faz, ó, muitas vezes o pessoal vai no restaurante japonês e fala assim, ah, comi tudo levinho e tal, mas comeu muito molho de soja. Como dado, uma coisa ou outra, tá? Um molho de soja, uma colher de sopa tem 520, 530 miligramas de sódio. Ou seja, é muito sódio, então não precisa pôr sal. Extrato de tomate. Extrato de tomate. Pra dar sabor. Pra dar sabor. Você quer uma tigelona grande ou aí tá bom pra você? Não, aqui tá bom. Tá, se você quiser... Você sabe que eu gosto de fazer bagunça, né? Não, então, por isso que eu tô falando. É, já conhecendo você. Quando ele fala... Ele já assume, já. Eu já tenho. Eu conheço os amigos que eu tenho. Toda vez que ele fala pra mim, você sabe que é uma maior? Eu conheço, Rodrigo. É porque ele sabe que eu vou fazer bagunça. Eu conheço os amigos que eu tenho, meu. Tô brincando, é só pra facilitar pra você. É porque ele sabe que eu vou fazer bagunça mesmo. Tá chegando um ponto que daqui a pouco, várias vezes, a gente ao vivo, eu falo, Rodrigo, não vai caber. Ele fala, Edu, vai. Vai. Não vai caber. Outra vez ele fez uma aposta comigo que eu perdi. Aí, mas é sempre uma diversão. Rodrigo tem um trabalho maravilhoso. Você de casa aproveite pra aprender. Pegar outra. Essa e outras receitas. Tá bom? Tá bom. Aí, gengibre? Gengibre. Gengibre. Então, gengibre a gosto aí, mas na medida... É o gengibre ralado. ...de sopa. É, eu gosto de bastante de gengibre. Eu sei que você gosta também. Essa marinada, você deixa de um dia pro outro ou dá pra marinar e já colocar lá? Não, dá pra marinar e colocar lá. Oh, que legal. 15 minutos é um tempo legal. 15 minutos. 20 minutos é um tempo legal. Se você deixar de um dia pro outro, ela não vai ficar legal. Ela vai passar bastante. Fica muito forte. Fica muito forte e aí não vai ficar legal. Tá, perfeito. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Mande mensagem no 11, 966-19-6388. A Ellen tá atenta ali a todas as dúvidas. Estou. Vamos começar. A vontade. Vamos colocar aqui. Essa massa demora um pouquinho mais. Sal na água. Pode pôr. Aí a proporção pra criançada que gosta de medida, ó. Pra cada 100 gramas de massa, um litro de água. Então, sempre a água fervendo também e com o sal. A gente vai usar meio quilo de massa. A gente tá usando aqui o papardelle. E a gente, sempre como informação também é importante, quando você fala assim, meio quilo de massa. Depende da massa. Pode incorporar mais água ou menos água, mas ela incorpora bastante. A gente fez a conta e talha tele que a gente fez, talharine, enfim, alguma massa que a gente fez... Oi? Qual? Linguine. Linguine. Nenhuma das... Nenhuma das... Mas ela absorveu o dobro do peso em água. Ou seja, na verdade, cada meio quilo, se você pensar num pacote dessa massa que a gente fez, dessa marca, incorporou o mesmo peso em água quando ela é cozida. Ou seja, ela fica com um quilo. Ela vai dobrar, né? Ela dobra o volume também. Aqui, eu vou começar a fritar ela. Coloquei o macarrão lá. A gente de São Paulo mandou uma mensagem que falou dela, Natan, tá lá, acompanhando você lá. Aê, Natan. Tomando um cafezinho, tá de férias ainda. Aê, Natan, acompanha pra fazer. Beleza, Natan. Vamos pra cozinha, vamos fazer franguinho hoje. Isso aí. Então, coloquei a massa lá. Obrigado, essa vai ser melhor. Você não queima a mão. Aí a gente vai colocar, mas sem o líquido. Perfeito. Então, 15 minutinhos nessa marinada e olha como ele fica úmido e gostoso. Você está acompanhando a coxinha da asa, mas como o Rodrigo falou, pode usar coxa, sobrecoxa. O peito eu não gosto muito, Dudu, porque o peito vai ficar muito seco. Mesmo com essa marinada, ele fica seco. Ah, ele fica capaz de ficar um pouco seco. E se fosse, muita gente... É que na realidade eu não gosto do peito. Isso que eu ia falar. Porque se ia bolar uma alternativa, né? O que eu costumo fazer, quando eu vou fazer com... Eu gosto de coxa, sobrecoxa também. Mas o que eu faço é cortar em tirinhas, que é o método que muitas vezes os chineses usam. E eu deixo marinando como se fosse aqui. E aí, para não ficar forte, como você falou, eu ponho um pouco de água. Isso. Aí mesmo uma carne que é mais seca, ela vai absorver mais. Daria para fazer isso? Daria. Daria sim. Essa eu vou usar ainda, tá? Não vai tirar. Não, não. Fica tranquilo. Edu, a Mariana de Santa Catarina, ela perguntou se essa marinada pode ser da noite para o dia. Se funciona. Então, se deixar muito tempo, ela é capaz de amargar e ficar muito forte. Ah. Porque você vai colocar o gengibre, você vai colocar o alho, vai colocar o molho de soja. Eu entendo, muitas vezes o que o pessoal em casa faz é já deixar pronto para o dia seguinte já fazer. Tipo, nesse caso, uma alternativa é a diluição, né? Do molho de soja, tudo isso. Se eu diluir um pouco. E aí, por exemplo, para essa medida, você pode ou colocar menos ingredientes ou o que você faz? Eu faria. Você pode colocar aqui, se você gostar de cerveja, você pode colocar uma cerveja. Algo líquido e não forte. Suco de laranja, combinaria aqui. Uma cerveja preta, ó. Cerveja preta. Ou água. Ou água. É mais simples. Coloca água, deixa marinando. Uma cerveja preta, acho que fica legal. Fica bem legal. Podia tentar um dia mudar um pouquinho. Fazer uma brincadeira de mudar a receita. Vamos. A gente finge que está começando o... A gente já pode brincar bastante com isso. Pode. Pode, de repente, até fazer a mesma receita de duas formas diferentes. Sim. Legal também. Com a dúvida que o pessoal tem em casa. Edu, o João Gustavo, ele é de Marília, ele perguntou se ele pode colocar mel nessa receita. Já o quê? Foi mel. Ah, já tem. Na verdade, foram mais ou menos duas colheres de mel. Foram duas colheres de mel. Foi. Então, pode. Pode. Agora, ele perguntou do mel. Agora, quem não gostar de mel, poderia ser um açúcar mascavo? Pode ser um mascavo. O açúcar mascavo combina demais. Perfeito. Demerado, eu não aconselho muito, não. Não, o demerado eu não acho muito legal. Mascavo, eu acho legal. Perfeito. Além do mascavo, dá uma coloração a mais. Muitas vezes, você vai fazer um franguinho, você que está aí acompanhando a gente, você fala assim, nossa, o franguinho está meio pálido. Olha que frango bonito, meu. Agora, eu vou jogar aqui o restinho. Então, a marinada volta para lá. Volta. Vai água aí também, vai? Vai um pouco d'água, sim. Ó, método para limpeza doméstica. Eu falei outro dia que eu não gostava de... Lavar a louça? Lavar a louça, né? Aí, ó, o que você pode fazer aqui, ó? Cuidado que a mão vai esquentar aí. Tudo bem. Ó, o que eu faço? Eu ponho aqui água quente, ó. Já tirou o grosso. Já tirei o grosso. Aí daqui, você acha que vai tudo isso? Pouquinho só. Você me fala o quanto. Aí, tá bom. Tá bom? Se precisar mais, ó. E aqui, ó, já fica limpo para você. Limpo. Semi-limpo, né? Já fica melhor. Mas ajuda. Sim. Ó, se você não gosta de fazer uma coisa, bola algo que diminua o seu trabalho. Exatamente. Não é? E é bem legal. E esse frango, quanto tempo ele fica cozinhando dessa forma? Absorver um pouco mais dessa água vai diminuir um pouco mais essa água. Tá. Tá. Se precisar, coloca um pouco mais. Não vai, acho que não vai precisar. Porque se você colocar muito, ele vai ficar muito líquido. Perfeito. E esses outros ingredientes aqui? Esses daqui, eu agora coloco na sequência. Ah, ali também. É. Eu já coloquei um pouco mais de alho lá. Tá, perfeito. Mas não coloquei tudo. Tá. Tá gostei como sempre. E aqui vai ser para decorar. Tá, perfeito. Tá? Essa água, assim, necessário. Lembra que eu falei? Eu não preciso fritar todo o alho de uma vez só. E esse gergelim aqui, óleo de gergelim. Óleo de gergelim, eu vou colocar agora também. Óleo de gergelim. Isso. E aqui tem... Esse aí é do coração. Decoração esses três. Perfeito. E esses três a gente deixa aqui do lado. Já tá ali, tá escorrendo um pouquinho. Tá. O macarrão vai numa panela à parte? Não, vamos colocar junto. Ah, junto aqui no frango? Espera, eu gosto de fazer... Perfeito. Uma vez só. Vamos colocar na... Esse aqui? Na branca, isso. Tá. Então o macarrão vai nesse próprio molho. Isso. Perfeito. E se você tiver necessidade no final de colocar um pouco mais, você colocaria. É isso? Tá. Eu vou aí, quer que eu te ajude aí? Aqui, deixa eu pegar o... Eu vou pegar os panos. Pode colocar, eu vou colocar o macarrão lá direto. Tá. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pensa em prato rápido, gostoso, ó. Rapidinho, ó. Em... Basicamente 16 minutos, ó. Uma massa deliciosa. Eu tô levando alguns beijos e abraços que me cobraram da outra vez. Por favor. Minha prima Vânia lá do Rio de Janeiro. Vânia, um beijo pra você que acompanha a gente no Rio. E a dona Yoko, é uma japonesa senhorinha, uma bar, né? Dona Yoko. É, lá de Atibaia que eu conheci ela lá. Dona Yoko, um beijo. Eu não vou sair hoje porque eu vou ficar te olhando na televisão. Uma graça ela. Prazer. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A massa. A gente coloca em cima. Eu não sei se é muito... Você já tomou café, Elin? Quer um franguinho? Eu aceito. É? Aí eu vou até... Fiquei com vontade de experimentar. Vou pegar um, tá? Pega, vou ter vontade. Está com uma cor tão bonita, né? Está lindo, não é? Muitas vezes você em casa prepara o franguinho, ele fica sem essa cor bonita. Muitas vezes o próprio tempero faz isso, né? É. O tempero já dá. Você quer um pouquinho mais daquele caldo pra gente soltar aqui? Pode. Esse frango de panela? Vem com ele. E a gente coloca por cima? Isso. Esse truque agora é bem legal, que é o seguinte. Você tem aqui, ó, um fundinho de panela. Põe um pouquinho, ó. Pouca água aqui, ó. Só pra soltar realmente. O fundo de panela é a melhor parte, né? A melhor parte, não é? A melhor parte. É... Você tem muito costume de usar esse fundo pra todos os seus pratos, quando você prepara aqueles arrozes maravilhosos que você faz. Eu fiz algo que eu faço. Eu fritei uma carne de suína. Coloco um creme de leite. Perfeito. Uma bovina. Coloco mais ervas. Um pouco de água e faço um molhozinho de ervas. Junto com esse fundo. E fica delicioso. E fica delicioso. Aí tá todo o sabor, né? Todo o sabor do prato. Posso colocar aí? Pode, pode. Sem contar que na hora de você lavar a louça, você vai ter... Tá muito mais fácil. Muito menos trabalho, né? Olha como que era meio zoco. Olha que demais isso aqui, ó. Olha como que ficou legal. Tá bom aí, Dioguinho? Ó, as imagens estão boas aí, Denis? Olha isso. Meu Deus. Que prato.